Vamos ao vivo novamente com Isael Espíndola? O Isael Espíndola agora chega com informações pra gente das oportunidades de emprego da Casa do Trabalhador. Afinal de contas, hoje é segunda-feira, iniciando mais uma semana. Pra quem está em busca de emprego, Isael Espíndola, quais são as oportunidades pra hoje? Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, como você bem disse, segunda-feira é dia das pessoas saírem em busca do novo emprego. E a Casa do Trabalhador está com 96 oportunidades de emprego para esta segunda-feira, 21 de março. Eu vou destacar algumas aqui. De repente, essa se encaixa pra você, meu amigo ou minha amiga, que está em busca de emprego. Mas lembrando, 96 vagas. Basta acessar aí, baixar o aplicativo Contrata MS+, pra que você fique só por dentro de todas essas vagas. E é claro, também, pra fazer o agendamento na Casa do Trabalhador, que lá só é atendido por agendamento. Vamos lá, então? Mecânico de manutenção de motores diesel, exceto veículos automotores. Uma vaga. Motorista carreteiro, 35 vagas para motorista carreteiro. Motorista de caminhão leve, uma vaga. Operador de empilhadeira, 10 vagas. Operador de máquina fixas, em geral, 5 vagas. Pedreiro, também, 5 vagas. Técnico em segurança do trabalho, uma vaga. Bom, como eu disse, são 96, não tem como falar todas essas vagas. Mas se você ficou interessado e quer saber mais, é fácil. Basta baixar o aplicativo MS Contrata Mais. Você tem todas as informações dessas vagas. Detalhes, inclusive, de experiência que é cobrado por cada vaga dessa. E, além do mais, você também consegue fazer o agendamento para ser atendido na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Munir Tomé, número 86, centro de Três Lagoas. Ana, volto com você.